Gincana da Solidariedade. A população solidária da nossa região reagiu e o vírus da fome está começando a enfraquecer. Uma super arrecadação de arroz dos colégios da Chave 1. 33 toneladas de arroz. Parabéns aos colégios. E o Colégio Inspire de São José dos Campos pontuou mais e está classificado para a final. A gincana continua. E aí, vamos combater o perigoso vírus da fome? Gincana da Solidariedade. Nesta quinta, duas da tarde em Caraguá. Competição para a Chave 2. Escola Edmir Viana Moura de Caçapava. Escola CID Ministro Paulo Renato de Souza de Caraguatatuba. Escola Professora Maria Olímpia Vieira de Jambeiro. Colégio Santa Tereza de Santa Branca. A escola que tiver a maior pontuação será classificada para a final. Nesta quinta em Caraguá. Competição para a Chave 2. Principal tarefa, arrecadar arroz. No comando, Daniel Pasqualim. E aí, vamos virar esse jogo de novo? Gincana da Solidariedade. Só aqui, na Vanguarda.